Um programa de segurança pública amplo, dividido em quatro eixos. Combate ao crime, políticas sociais de prevenção, atendimento ao cidadão e sistema prisional. Assim, é o RS Seguro, que acaba de completar 120 dias de criação. Quando nós falamos em percentuais, reduzimos 24% o número de homicídios no estado do Rio do Sul. Só no município de Porto Alegre, a redução de 46% do número de homicídios do mesmo período do ano passado para este ano, significam 150 vidas preservadas. Na cerimônia no Palácio Piratini, o vice-governador e secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, apresentou os 18 municípios gaúchos que concentrarão o foco das ações do governo. Sete ficam no interior. E outros 11 na região metropolitana, entre eles Porto Alegre. 90% dos roubos de veículos no Rio Grande do Sul aconteceram em 18 municípios. O restante, os outros 10%, aconteceram nos outros 479 municípios. O governador Eduardo Leite fez anúncios importantes em relação ao primeiro eixo do RS Seguro, o combate ao crime. Nos 18 municípios serão implementadas as Áreas Integradas de Segurança Pública, AISPs, que irão aproximar o trabalho da Brigada Militar e Polícia Civil. Outra iniciativa é a elaboração de uma divisão de combate à corrupção na Polícia Civil. Leite também assinou o decreto que efetiva o programa de incentivo ao aparelhamento da segurança pública, por parte da iniciativa privada, o PSEG. Por fim, o governador anunciou a criação de dois novos batalhões de choque no Estado. Novos batalhões de choque em Pelotas, com 110 policiais, em Caxias do Sul, com outros 110 policiais nesses batalhões de choque, além de reforçarmos o efetivo também nos pelotões de choque já existentes no nosso Estado do Rio Grande do Sul, para dar aquela resposta do pronto emprego em situações necessárias no Estado. No eixo prisional, a primeira ação será a locação de prédios que irão servir de cadeias provisórias. A ideia é evitar que presos continuem à espera de vagas, em viaturas ou nas delegacias de polícia. Isso implica uma negociação que está acontecendo, não só com o sistema de justiça, mas com o próprio empresariado, essas pessoas que foram identificadas pela SUSEP e pela SSP, como possibilidades de locação. Evidentemente, o critério principal é a menor necessidade de adaptação do imóvel para que, em um muito curto prazo de tempo, se consiga fazer essa movimentação. Para o segundo semestre, também são aguardadas as inaugurações de dois presídios no Estado, um em Bento Gonçalves e outro em Sapucaia do Sul, gerando mais de mil vagas. Para diminuir o déficit no sistema prisional, o governo do Estado pretende criar até 2022 cerca de 3.500 novas vagas.